Fala, suspendeiro! Beleza? Tô aqui de volta pra mais vídeo, dessa vez mais um videozinho aqui de Bloom Store Defense 6. Como eu prometi nos vídeos passados, hoje eu vou testar aqui a mudança que houve no Armored Dardos, tá? Houve uma mudança no Armored Dardos aí, porque agora ele joga no caminho de baixo, né? A partir do 003, ele joga os balões pra trás. Beleza? Mas antes de mais nada, gostaria de dividir pra você o like logo no início do vídeo, porque ajuda pra caramba. Se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos, beleza? Se você quiser se tornar membro do canal, velho, a partir de 2,99 você consegue e ajuda pra caramba, tá? Eu escolhi aqui o mapa Stand de Tiro, vou aproveitar aquele velho esquema pra pegar uma medalha, vou aqui no difícil, e rodar das alternativas. A gente vai precisar dar uma segurada, calma aí, deixa eu mudar meu herói, porque o Obin aqui não é dos melhores não pra esse mapa, tá? Eu acredito que o melhorzinho aqui será o meu querido Benjamin, mano. Ele vai me dar uma forcinha a mais. Então como o rodar das alternativas é um pouquinho mais complicado, não tem como eu começar daquela forma que vocês conhecem, né, velho? Então eu vou começar aqui com o meu querido Macaco Sub, talvez. Eu não consigo colocar nada aqui, mano, infelizmente, ó. Eu tenho que ver direitinho, mano, como é que eu vou fazer, velho, porque na rodada 5 já vem o... Hum, eu posso colocar aqui em cima, mano, ó. Lembrei que eu posso colocar a gente aqui no banco, nesse banquinho aqui, ó. Então acho que eu vou começar com o Ninja aqui no banco mesmo, tá? Porque na rodada 5 tem os balões camuflados, né, mano? Então a gente precisa fazer a boa aqui logo no começo, mano. Disciplina Ninja aqui e vamos agora de... Acho que shurikens afiados e depois shurikens teleguiados. Lembrando que na rodada 10 tem o balão de chumbo, né, mano? Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso daí. Talvez eu faça o mesmo esquema que eu fiz no último vídeo de rodadas alternativas, que é colocar um alquimista com mistura ácida aqui pro nosso querido Ninja fazer a boa, tá? Apesar de que o próprio alquimista já faz a boa, né, mano? Então a gente pode colocar ele aqui do lado, que aí eu coloco o subzinho aqui embaixo, tá ligado? Que aí ele pode receber o buff dele depois. Beleza, deu tudo certo, mano. Agora a gente pode passar pro tiro duplo aqui, acredito? Vamos aqui de tiro duplo e vamos colocar o shurikens teleguiado agora. E por hora a gente pode parar de dar upgrade aqui no Ninja porque não vai precisar, tá ligado? Só isso aqui mesmo que eu preciso pra poder ficar mais eficiente. E vamos colocar um subzinho agora, mano. É aquele esquema, a gente tem só que se estabilizar dentro do mapa pra depois começar a colocar as torres que a gente coloca normalmente, né, mano? Inclusive acho que eu já vou pegar a grana pro Benjamin, mano. Acho que o Benjamin vai me ajudar aqui agora. Ele pra rodada 40 vai ser fundamental, né, velho? Principalmente com o... Cadê, mano? Com o cavalo de Troia. Que a habilidade nível... Eu esqueci o nível, mano. Nível 7. Então eu tendo ele nível 7 até a rodada 40 eu tô tranquilo. Beleza? Vamos colocar ele aqui embaixo mesmo. Tá, agora que a gente tem ele a gente pode colocar isso aqui, ó. Ou a gente pode colocar mistura ácida. Eu vou colocar pelo menos mistura ácida e vou ir com o chumbo aqui, mano. Chumbo não, mano. Macaco sub, o que que eu tô falando? Inteligência avançada. E arma dupla pelo menos eu já tô mais tranquilo. Isso aqui custa mil pra tirar, então eu já vou tirar isso daqui. A gente tirando a gente pode colocar o arma de dardos aqui, que é um bom lugar pra ele, tá? Vou colocar o arma de dardos aqui bem na pontinha. Ah, eu acho que não tenho muito o que fazer. Eu posso deixar ele bloqueado aqui em cima, tá ligado? Não vai fazer tanta diferença agora, não. Eu preciso só de colocar pelo menos o sistema de área de negação Bloom pra ele atacar automaticamente. Então eu vou precisar aí de uma boa grana, velho. Até lá ele fica meio que quase que inútil, tá ligado? Acho que a gente pode colocar isso daqui já, mano. Vamos melhorar o alquimista aqui que vai ficar melhor. Vamos colocar giro mais rápido, dados poderosos. A gente pode colocar mira avançada e depois tambor. Mas eu acho que por hora não, mano. Vamos colocar o chumbo mesmo. Porque acho que a partir do chumbo ele já joga os balões pra trás, tá ligado? Ele já tem um recuozinho como se fosse o do super macaco. E é isso que a gente vai testar se realmente ficou tão bom quanto eu imaginava. O problema é a velocidade de ataque, né, velho? Nossa, mano. A velocidade de ataque dele é muito baixa. Daqui a pouco vai ter que o sistema de negação mesmo, mano. Ou tambores mais rápidos aqui também, né? Mesmo assim é bem devagar. Eu vou bloquear isso aqui pra cá, mais ou menos, talvez. É, acho que deu pra ver ali como é que funciona, né, mano? Se liga. Não deu pra ver. O jogo me trolando. É, mano, vai precisar do área de negação bloom mesmo pra poder demonstrar melhor como é que ficou isso daí, velho. E é 16 mil, 12 mil, né, mano? Vamos colocar aqui o estimulante mais poderoso, só pra garantir. E talvez até um dardos de ar também, né, velho? Beleza, aqui, ó. Aqui dá pra exemplificar, tá vendo? Que ele fica jogando os balões pra trás, mano. Então, isso aqui com área de negação bloom, que ele fica com quatro... Deixa eu ver, acho que são quatro armas, não são? Deixa eu ver. É, são quatro canas. Fica bem melhor, tá ligado? Aqui, ó, já dá pra ter uma noção que fica bem útil, mano, isso aqui. Depois eu vou colocar algumas coisas pra velocidade de ataque, né, mano? O ataque dele não é muito rápido, não. Infelizmente, não funciona contra Moab, tá? Isso aí é só contra balão pequeno. Inclusive, o arma de dardos teve duas outras melhorias, tá? Ele teve... Dois buffs, aliás, né, velho? O médio aqui, que custava 70 mil, ele foi... Ele abaixou pra 65. O raio apocalíptico, agora, ele aplica o... Esse choque laser em todo o caminho dele, não só na ponta, tá ligado? No caso, não é o raio apocalíptico, né? O acelerador plasmático aqui. Ok, a gente pegou o sistema de negação de área bloom aqui. Vamos colocar no mira independente. Acho que agora... Agora sim ele ficou eficiente, tá ligado? Vamos colocar aqui e um disparo mais rápido. Ou tambores da selva, aliás. E vamos colocar um alquimista pra ele também, tá? Como vai ter só ele pra bufar aqui, eu vou colocar como... Poções de podridão, tá? Se a gente conseguir a grana, a gente coloca uma zona de exclusão também. O melhor jeito de demonstrar a verdadeira utilidade disso aqui vai ser, tipo, na rodada 63, né, mano? Quando vier aquele monte de balão de cerâmica vai ficar bem tranquilo de a gente ver o real impacto que isso aqui tem. Já dá pra ver, né, velho? Só de jogar um pouquinho pra trás já muda bastante, se liga aqui, ó. Faz uma diferença absurda, tá ligado? Talvez eu coloque um... Agência de inteligência SIM aqui, mano. Não sei ainda. Beleza, rodada 63 aqui. Agora a gente vai ver o impacto disso aqui, mano. Se liga, mano. Ele jogando os balões pra trás faz muita diferença. Dá muita diferença, mano. Ficou muito bom, velho. Eu não achei que o... Que o Armageddon ia ser bufado, não, tá? Sinceramente, eu achava ele tranquilo. Tipo, não achava absurdo de forte, mas também não achava fraco ao ponto de precisar de um buff, tá ligado? E aqui nessas rodadas, velho, ó... Dá pra ver muito bem, velho. Ficou muito bom. Eu acho que não vai dar tempo de eu pegar o zona de exclusão aqui, não, tá? Custa 64.800. Eu tô com 31.000 ainda. Preciso de mais de 32.000 aqui, velho. Pra conseguir, a gente já tá na rodada 70. Então, eu acho que não vai dar tempo, tá? A gente vai tentar. Ah, outra rodada que vai ser boa vai ser 76, né, mano? 76 vem muito balão de chumbo também. Ô, balão de cerâmica junto. Vamos ver isso aqui direitinho, porque eu acho que vai dar uma azedada aqui, hein, mano? Quase. Quase azedou aqui, velho. Foi muito quase, mano. Ah, a gente tá na rodada alternativa, né, mano? A rodada 76 é bem diferente. Eu não queria gastar, velho. Tem que gastar com outra torre, tá ligado? Pelo menos até a gente juntar os 64.000. Ah, talvez eu venda isso daqui, mas é mil e pouco só, velho. Eu preciso de 13.000, mano. Talvez eu venda esses três aqui, ó. Pra dar uma adiantada, tá ligado? Vamos ver. Quando eu estiver mais perto, eu vendo os três, mano. Acho que vale a pena. Ok, 57. Eu acho que se eu vender isso aqui tudo agora... Dá certo, mano. Tá, acho que aquele ali eu não preciso vender, não. Ok, zona de exclusão bloom, mano. Agora eu tenho seis canos e aumenta muito o dano. Ah, e aquele esquema, né? Na rodada 80 a gente tem dois EOMGs, mano. E a gente já chegou na rodada 80. Eu não vou tentar pegar a rodada 100 aqui, mano. Porque a rodada 100 no rodadas alternativas tem um badge fortificado, né, mano? Então vai ficar meio pai aqui porque é meio difícil, meio complicado, tá? E não tem necessidade porque a medalha a gente já ganhou, tá? Aqui 440, bem tranquilo ganhar essa grana também, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa mudança aí no Arma de Dades. Eu curti pra caramba. Eu acho que deu um upgrade legalzão nele. Que agora vai ficar bem mais útil, mano. Principalmente essa melhoria, tá? A melhoria dos outros dois, que foi no preço do med e aplicar o choque através do raio laser lá do 400. Não achei tão bom assim quanto esse, tá? Mas acho que pode ser útil também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve para estar acompanhando os próximos vídeos. Se quiser ser membro, fica à vontade. Valeu, até a próxima e fui!